Se você é fã de carteirinha desse canal, deve saber que já lançamos um vídeo sobre os BG's, que atualmente já conta com mais de um milhão de views. O vídeo, apesar de longo, aborda muito mais sobre a carreira dos irmãos, e não tanto sobre suas vidas pessoais. Pensando nisso, hoje iremos mais a fundo na relação dos irmãos e na vida pessoal do último integrante vivo do BG's, Barry Gibb. Barry, Robin e Morris Gibb começaram a fazer música juntos quando eram crianças, se apresentando na TV australiana quando Barry tinha 14 anos, e seus irmãos gêmeos tinham apenas 10 anos. Eles eventualmente se tornaram um grupo pop de sucesso no final dos anos 1960, trazendo hits como To Love Somebody, Massachusetts e Words. Mas a turbulência interna levou a uma separação em 1969. Como detalhado no documentário The BG's How Can You Mend a Broken Heart, o trio se reformou no ano seguinte, mas lutou para encontrar uma audiência ao longo da primeira metade da década. Em 1975, os BG's encontraram uma nova casa em Miami e um espaço na música disco, e, consequentemente, um ressurgimento da carreira que culminou em seu álbum de trilha sonora para o filme Os Embalos de Sábado à Noite, de 1977. O álbum é o vigésimo mais vendido de todos os tempos, de acordo com o site Business Insider, e possibilitou ao grupo o estrelato absoluto. Embora os irmãos continuassem a produzir hits nos anos 80, o rápido declínio da música disco e os interesses individuais de cada um significava que o momento BG's ao sol tinha chegado ao fim. Após a morte de Morris em 2003 e a morte de Robin em 2012, Barry se tornou o único membro sobrevivente dos BG's. E como podemos ver, pouco na vida do Gabe, de 76 anos, mudou desde sua época na banda. Ele ainda vive em sua mansão de Miami para onde se mudou em 1974, de acordo com uma entrevista publicada pelo jornal The Garden em dezembro de 2020. Ele ainda está escrevendo e tocando música. Em 8 de janeiro de 2021, Barry lançou seu último álbum de estúdio, Greenfields, seu primeiro desde In The Now, de 2016. O casamento de Barry Gibb e Linda Gray é raro na indústria, tendo em mente que são 52 anos juntos. A partir de agora, vamos traçar uma linha do tempo sobre esse relacionamento. Em 1966, os BG's conseguiram seu primeiro sucesso nas paradas com o single Speaks & Speaks, e Barry se casou com sua primeira esposa, Maureen Bates, quando ele tinha apenas 19 anos. Os dois viveram juntos por pouco tempo e se divorciaram em julho de 1970. Barry conheceu sua futura esposa, Linda Gray, no set do programa britânico Top of the Pops, em 1967. O cantor disse ao jornal The Sun que houve uma conexão instantânea com a ex-mise Edimburgo quando ele pôs o olho nela. Ela foi a anfitriã por uma semana, na semana em que Massachusetts foi a número um. E ela nunca tinha ouvido falar, acabamos de nos ver do outro lado da sala e algo aconteceu. Em uma entrevista para o programa Piers Morgan's Life Stories, em 2017, ele foi mais a fundo e disse, Quando nos vimos pela primeira vez, pensei que era amor à primeira vista. Eu pensei então, essa é a mulher com quem eu vou passar o resto da minha vida. Em 1º de setembro de 1970, justamente no 24º aniversário de Barry, ele e Linda juntaram as trouxas. Seu divórcio com a ex-esposa Maureen tinha sido finalizado dois meses antes. Em 1973, três anos depois de se casarem, Barry e Linda receberam seu primeiro filho em 1º de dezembro, Stephen Thaddeus Crumpton Gabb. Ele nasceu em Londres, mas mais tarde foi criado em Miami, Estados Unidos. Aos três anos, ele seguiu os passos musicais de seu pai e começou a tocar piano, mas quando era adolescente decidiu tocar violão. Stephen esteve em várias bandas de hard rock e metal ao longo de sua carreira musical, incluindo Black Level Society e Crowbar. O segundo filho de Barry e Linda, Ashley Robert Crompton Gabb, nasceu em 8 de setembro de 1977. Como seu pai e seu irmão mais velho, Ashley também seguiu uma carreira na música. O terceiro filho do casal, Travis Gabb, nasceu em 10 de janeiro de 1981, e três anos depois, ambos receberam outro homem para a família. Michael Gibb nasceu no mesmo dia que seu irmão mais velho, Stephen, em 1º de dezembro. Ele foi nomeado em homenagem ao ícone da música Michael Jackson, que era seu padrinho e um grande amigo de Barry. Em 29 de dezembro de 1991, Barry e Linda receberam a primeira e única menina, Alexandra Gibb. Dez anos depois, eles se tornaram avós, pois seu filho Stephen recebeu sua primeira filha. Quase um ano depois, o primeiro filho de Ashley Gibb, Lucas John Crompton, nasceu. Em setembro de 2020, Barry e Linda fizeram 50 anos de casados. O casal compartilhou uma riqueza de experiências, cinco filhos, sete netos e uma incrível carreira musical. Apesar de uma bela família e uma incrível carreira musical, nem tudo são flores na vida de Barry Gibb, pois ele tem problemas de saúde que tiram sua paz. Em 2018, Barry recebeu um título de cavaleiro do Príncipe Charles por seus serviços à música e caridade. Mas quando pedido pela realeza para que se levantasse de sua posição ajoelhada, o cantor respondeu, acho que não consigo. Embora Barry não tenha comentado mais sobre o evento, a óbvia demonstração de dificuldade pode ter sido causada por sua batalha de longo prazo contra a artrite, que ele falou pela primeira vez em uma entrevista com o jornalista Michael Parkinson, em 2001, Eu sofro de artrite extensa, por isso é praticamente em todos os lugares. Você pode vê-la em minhas mãos, já tenho um dedo perdido, mas eu tenho que lidar com isso. O cantor explicou que os médicos culparam o início da condição por causa de muitas excursões cansativas, além de jogar muito tênis que ele começou a praticar aos 33 anos. Barry também explicou que suas dores lombares começaram em 1989, durante a turnê One for All. Ele disse que a dor era tão insuportável que preferiu passar por uma cirurgia nas costas, mas acrescentou que o procedimento agravou sua artrite. Com esta tragédia por trás deles e sua dor agora mais suportável, Barry continuou a fazer mais trabalho dentro e fora dos bidis. Barry, Robin e Morris e Gibb lutaram com sua fama. Morris era alcoólatra. Robin era viciado em anfetaminas. O irmão mais novo, Andy, jogado para o sucesso solo nas costas de seus irmãos, desenvolveu um vício em cocaína que o matou aos 30 anos. Que Barry parecia estar relativamente ileso nessa época foi aparentemente por causa de sua esposa. Em uma entrevista para o jornal The Guardian, em dezembro de 2020, Barry confirmou isso. Meus irmãos tiveram que lidar com seus demônios, mas eu era casado com uma senhora que não aceitaria. Eu poderia trazer drogas para dentro de casa, mas elas acabavam no vaso sanitário. Ela nunca me permitiu ir nessa direção. Foi em meados dos anos 70 que os irmãos começaram a experimentar drogas. No documentário do VH1 Legends BDs, Barry descreveu este período. Foi o período de poder das flores. Não havia ninguém que você conhecesse que não estava de alguma forma envolvida com as drogas. Morris acrescentou. Na verdade, Barry estava fumando maconha. Robin estava tomando pílulas. E eu estava bebendo. De acordo com a biografia de Frank Cashel, um amigo íntimo de Michael Jackson, foi Barry que informou a Michael sobre os incríveis efeitos criativos que a cannabis desperta. Tanto que Barry insistiu que ele tinha escrito a grande maioria de seus sucessos enquanto estava sob a influência da erva. Michael e Barry iniciaram, então, um baseado no estúdio de gravação. E há rumores de que os dois dirigiram ao redor do rancho Neverland para se recompor. Hoje em dia, Barry não toca nessas coisas nem em nenhuma outra droga, devido à artrite dolorosa que ameaçou acabar com a sua carreira completamente. Acho que estou bem agora. Mudei meu estilo de vida e dieta. Eu não como carne vermelha e eu cortei produtos lácteos. Após um ano da morte de Robin, Barry estava prestes a embarcar em uma turnê mundial solo. Porém, ele ainda estava claramente assombrado pela morte do irmão, imaginando por que Robin se recusou a dizer a ele que estava doente e angustiado por não terem estado em uma boa relação quando ele morreu. Foi o mesmo com Morris. Eles não estavam realmente se falando quando ele morreu repentinamente durante uma operação em 2003. E com Andy. Em sua última conversa, Barry tinha sido duro demais com o irmão, na esperança de fazê-lo cair na real em relação aos seus vícios. Mas alguns dias depois, ele estava morto. É realmente intrigante saber que os irmãos não se davam bem fora dos palcos. E a pergunta que fica é, por que a relação entre eles era tão conturbada? Na entrevista para o jornal The Garden, Barry disse que a fama veio para dar-lhes sucesso, mas também para destruí-los. A fama e outra fama, ela pode te destruir. Você perde sua perspectiva, você está no olho de um furacão e você não sabe o que está lá. Você não sabe o que será o amanhã. Você não sabe se o que você está gravando será um sucesso ou não. E nós éramos crianças, não se esqueça. No documentário How Can You Man A Broken Heart, produzido pela HBO em 2020, Barry revelou que houve vários períodos durante as suas cinco décadas na música, quando ele e Robin Morris não se davam bem. Mais notavelmente, após a ascensão inicial do trio à fama, no final dos anos 1960, marcada por hits como To Love Somebody. Robin e Barry, em particular, começaram a brigar por quem merecia ser o vocalista principal, pois eles eram iguais em habilidade vocal e talento de composição. Em imagens de arquivo apresentadas no documentário, Robin disse que sentiu na época que tinha sido deixado de lado pelo empresário da banda Robert Stigwood, que também gerenciava artistas como Eric Clapton e Beatles. Depois que a banda lançou seu álbum de 1970, Cucumba Castle, Robin começou a seguir uma carreira solo, e seus irmãos começaram a se apresentar sem ele. De lá até seu retorno, Robin e Barry trocaram farpas na imprensa, com cada um fazendo fofocas ou simplesmente reclamando sobre o comportamento recente do outro. Morris Gibb disse que durante esse tempo ele era muitas vezes um intermediário para os dois. Cada um ligaria para ele e pediria que ligasse para o outro para passar uma mensagem. E assim aconteceu por 18 meses. Apesar das brigas, os irmãos acabaram se reconciliando, e em 1975 entraram na fase mais bem-sucedida de sua carreira, com o lançamento de Main Cars. Os irmãos Gibb eventualmente criaram sua própria visão sobre o som emergente da discoteca que eventualmente iria definir o gênero aos olhos da maioria das pessoas, para melhor, e às vezes, dada a decadência da discoteca no início dos anos 1980, para pior. Infelizmente, a relação entre Barry e Robin ficou pior após a morte de Morris, considerado um intermediador entre os dois, como mencionado anteriormente. A primeira vez que Barry Gibb subiu ao palco para se apresentar sozinho como o último BG sobrevivente, ele foi incentivado por sua esposa Linda. Ela disse que ele tinha que parar de lamentar a morte de seus irmãos, sair de suas costas e fazer música novamente. A percepção que meus irmãos, primeiro Morris e agora Robin, não estavam mais ao meu lado, me fez sentir muito isolado. Quando olhei para a esquerda ou para a direita, eles não estavam lá comigo. Para Barry, é uma tristeza permanente que, antes da partida de seus irmãos, o relacionamento entre eles se deteriorou tanto, a ponto dele sentir que eles não eram mais amigos. Após a morte de Morris, Robin convidou Barry para continuar o BG's, mas ele não quis, alegando que a banda era formada por três irmãos e não dois. Durante os últimos cinco anos, Robin e eu não pudemos nos conectar de forma alguma. O que me deixou para baixo foi que não tivemos a chance de realmente dizer adeus. A única vez que senti que fizemos as coisas foi quando beijei Robin na cabeça na última vez que o vi antes de morrer. Não pude ver Andy antes dele morrer e nunca cheguei a Morris antes de morrer. Mo morreu em dois dias, então foi muito rápido e um grande choque para todos. Como o mais velho dos BG's, Barry viu seu papel como protetor dos seus irmãos e resolveu muitas coisas para eles durante sua carreira. Morris era o extrovertido, Robin era o mais preocupado e Barry era não só o responsável pelos pagamentos da banda, mas também o que se encarregava que todos estivessem prontos para entrar no palco. Eu costumava dizer, pelo amor de Deus, diga Robin para fazer seu cabelo ou diga Robin para polir os sapatos dele. Quando éramos mais jovens, era uma competição radical entre nós. Quem seria o mais popular? Quem ganharia os holofotes? Acontece em todos os grupos e não fomos exceção. O que aprendi sobre a vida desde então é rir de tudo. Veja através de tudo isso. Não deixe seu ego estar no comando. No documentário How Can You Mend a Broken Heart, Barry se lembrou de seus irmãos e disse que sacrificaria tudo, a música, a fama, o estilo de vida, para poder passar mais um dia com eles. Eu não posso honestamente chegar a um acordo com o fato de que eles não estão mais aqui. Nunca fui capaz de fazer isso. Eu prefiro tê-los aqui de volta e sem nenhum sucesso. Como o último membro remanescente dos BG's, Barry Gibb disse ao jornal The New York Times em 2020 que, como ele sabe que não estará aqui para sempre, vai continuar tocando sua música até lá. A missão é manter nossa música viva, independentemente de nós e independentemente de mim. Um dia, como meus irmãos, não estarei mais por perto. E quero que a música dure. Então eu vou tocá-la, não importa o que aconteça. Eu sei que seus olhos estão no esforço, eu sinto que você me tocar no esforço, e o momento em que você se esqueça de mim, eu quero sentir você em minhas mãos de novo. E você vem para mim, em minhas mãos de novo. E você vem para mim, em minhas mãos de novo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL